Ok galera, estamos de volta, vamos ver esse jogo agora pra ver se ele vai funcionar né, tem a possibilidade também de dar erro, se muito jogo começa a dar erro aí fica ruim, é, esse jogo foi, e se vocês olharam o relógio, nós estamos a um minuto depois do erro daquele jogo, ou seja, era falha do jogo, não do meu PC. Obrigado. Ok então pessoal, então é, ok, ele está carregando a imagem do dia, vamos ver aqui meus pacotes, o jogo está totalmente online. Mas qual seria a imagem do dia, populares, muito de rolha. Ok. 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 Vamos ver qual o tipo de conexão que ele requiseu aqui. Nenhum, de fato, eu odeio o jogo dessas falhas, cara. Obrigado. Ah, meu deus, que merda esse jogo. Ainda dá pra jogar outro jogo aqui, enquanto eu espero carregar um, eu jogo o outro aqui. Ih, carregou. Sacanagem. Vamos lá então. Caralho, merda. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.